Fala turminha, tudo bom? Turma, vamos falar um pouco sobre duas drogas importantes aqui. Uma eu tenho vasoconstrição e a outra eu tenho como vasodilatador. A vasoconstrição, turma, eu tenho ela como adrenalina, vou mostrar aí para vocês, bonitinho, que é a epinefrina, e a outra droga eu tenho aqui como a nitroglicerina, conhecida como tridil. Uma, pessoal, essa aqui, a tridil, é muito utilizada em pacientes com crises hipertensivas, né? E também tem a conhecida, também tem a droga chamada nipride também que eu trabalho em relação ao processo de vasodilatação e em pacientes com crises hipertensivas, ok? E a outra droga, chamada de adrenalina, são drogas para fazer vasoconstrição, aumentando então a pressão arterial. Beleza, turma? Um abraço!